Eu acho que o caso já é superado a partir do momento em que o próprio governo federal decidiu e no dia de ontem, no mesmo dia da devolução, apresentou um projeto de lei em regime de urgência. Ou seja, o próprio presidente Renan dizia isso, que gostaria que fosse um projeto de lei em regime de urgência. Hoje os líderes da base tiveram uma reunião, tanto do Senado quanto da Câmara, uma reunião importante com a presidenta Dilma. Nós sequer conseguimos concluir a pauta, as lideranças do Senado, e marcamos um novo encontro para a segunda-feira. Então eu acho que a gente começa, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de um momento muito delicado, de muitas incertezas e interrogações, eu creio que a gente tem que separar o que é importante para o Brasil, para que o Brasil continue caminhando, para que o Congresso Nacional continue legislando e não sofra a interferência desse momento que eu repito. É muito delicado, de muitas incertezas e de muitas interrogações.